Chapa para fabricação de caldeira aqui na Raniperotti, do Escondo Rio Branco, Minas Gerais. Chapa nova, ASTM A285 grau C, a própria para poder a fabricação de caldeira. Olha o comprimento da chapa toda. Chapa de 3 oitava, espessura grossa para 8 kg de pressão, caldeira de baixa pressão. Essa chapa vai ser cortada por corpo de caldeira, então é uma chapa até mais dura, convencional, é a própria, não pode ser qualquer chapa de 3 oitava, não pode ser qualquer chapa de 3 oitava, tem que ser chapa norma A285 grau C, ASTM A285 grau C. Então é uma chapa especial, que vende ela em metragem maior, então você tem que comprar e cortar, a gente corta vários corpos de caldeira para poder fazer o aproveitamento do material, tá? Então é isso aí. Tchau.